Na véspera de anunciar a pré-candidatura ao Senado, Sérgio Moro se encontra com César Silvestre Filho, que vai disputar a vaga do Palácio do Iguaçu pelo PSDB. O ex-juiz, que é afiliado ao União Brasil, anuncia daqui a pouco, em uma coletiva de imprensa em Curitiba, sua pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. O suspense em torno de qual cargo Sérgio Moro vai disputar nas eleições de outubro vem se arrastando desde o mês passado. Mas mesmo antes de oficializar sua escolha, o ex-magistrado tem se encontrado com diversas lideranças de outros partidos a fim de costurar um grande apoio em torno de seu nome. Ontem à tarde, Moro se reuniu com César Silvestre Filho, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB. O ex-juiz e Silvestre eram filiados ao Podemos e aliados de Álvaro Dias. Agora devem juntar forças para viabilizar seus planos eleitorais. União Brasil, partido de Moro, já formalizou apoio ao PSDB em São Paulo e segue no mesmo caminho no Rio Grande do Sul, no Paraná. As negociações estão bem avançadas e o almoço de ontem só reforçou essa tendência. O ex-aliado Álvaro Dias, por outro lado, ainda tenta alinhar o apoio de Ratinho Júnior e de Jair Bolsonaro à sua candidatura ao Senado, embaralhando ainda mais o cenário político no Estado. Dias tenta angariar essa parceria, utilizando como carta na manga as pesquisas eleitorais, que apontam um empate técnico entre ele e Sérgio Moro. Depois do encontro com Silvestre Filho, o ex-juiz já tem pelo menos outras duas reuniões com líderes políticos estaduais. Ele deve cumprir a agenda com o Valdemar Bernardo Jorge, presidente estadual do Republicanos, e também com o deputado federal Rubens Bueno, presidente do Cidadania no Paraná. A gente continua falando desse jogo pré-eleitoral, de candidaturas, porque nove partidos já agendaram datas para a realização das convenções. Os eventos vão oficializar candidaturas para as eleições de outubro. Os encontros para a escolha dos candidatos e também candidatas, conforme prevê o Tribunal Superior Eleitoral, devem ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. E no Paraná, pelo menos nove siglas já bateram um matelo sobre as datas para oficializar suas candidaturas. A Federação PSDB e Cidadania agendou para o dia 20 de julho, em Curitiba, a realização de uma convenção. Já no dia 23, o Progressistas realiza sua reunião em Londrina e, na capital, o PSB anuncia os candidatos no mesmo dia. Outras cinco legendas marcaram o anúncio de suas candidaturas para o dia 30 de julho. O PSD, partido do governador Ratinho Júnior e que possui a maior bancada da Assembleia Legislativa, se reúne em Pinhais, na região metropolitana. Também no dia 30, o PDT promove sua convenção na capital. Da mesma forma, Podemos e o PROS, o Partido Novo, também vão aproveitar a data para divulgarem suas candidaturas. O PL, legenda do presidente Jair Bolsonaro, marcou para o dia 13 de agosto a realização de sua convenção. A gente vê essas datas aí sendo marcadas dentro do prazo. Já era esperado aí que permanecesse dessa forma, sempre entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, mas a maior parte das convenções predominando ali entre o dia 30 de agosto e o comecinho ali, o fim inclusive do último mês. Aliás, é 30 de agosto, para reforçar a data. Então, 30 de julho, desculpe. Então, nós temos esses posicionamentos. Também temos do outro lado ali o bastidor de Sérgio Moro, que ainda não anunciou, mas em breve deve anunciar a qual cargo irá competir. a grande expectativa em torno do nome dele para o Senado, inclusive aí buscando essas parcerias, como, por exemplo, com o nome de César Silvestre Pedroso. Bia, vale muito a pena o ouvinte se atentar? Por que os partidos escolheram essa data, ou dia 30, ou dia 20, a maioria? Porque ela cai ali no final de semana, cai no sábado. É melhor ali para agregar a militância. E todos eles querem dar aquela sensação de força. Então, eles querem encher ali os auditórios. Mas se engana quem pensa que, muitas vezes, a situação se resolve nas convenções. Muitas atas, e vale a pena o ouvinte que é atento, que acompanha o Jornal da Manhã, ter em mente que muitas atas dessas convenções fazem o seguinte, elas autorizam ali a comissão executiva a definir questões finais em relação a coligações. E por que eu falo isso? Porque existe uma expectativa muito grande que, depois das convenções, a gente já tenha muita clareza em quais são os nomes que a gente vai ter como opção para concorrer. E eu conecto isso, dizendo, nós não teremos necessariamente todas as definições no momento imediato após as convenções. Nós só conseguiremos saber de verdade ali no registro das candidaturas. E isso vale a pena, inclusive, para que os eleitores, para que todos nós paranaenses, consigamos saber quais são as nossas opções para votar. E isso se conecta a esse bastidor que a Bia trouxe. Sabe, uma das definições que pode agitar, de fato, a política é Para onde vai o Sérgio Moro? Então, quando a gente olha as pesquisas, olha, o Álvaro Dias, ele aparece, às vezes, um pouco melhor, às vezes, aparece empatado com o Moro. É porque, muitas vezes, as pessoas que são consultadas, elas ainda não têm a certeza se aquele é, de fato, o cargo a que ele pretende disputar. Então, essas visitas, esse, né, conversar ali com o César Silvestre, conversar ali com o Valdemar do Republicanos, são fundamentais. Mas é fundamental, sim, que, né, hoje, deve acontecer, talvez, o anúncio do que ele deve fazer. Então, sim, esse posicionamento, ele é urgente, Bia, para, justamente, angariar, não só o apoio de outros caciques partidários, mas, principalmente, para que a população comece a olhar com mais atenção quais são as propostas, quais são as ideias, e aí, de fato, conseguir se decidir. Então, depois da realização de todas essas convenções e atos, é que, finalmente, o Paranense saberá quem são os nomes que serão apresentados para eles. Talvez alguns nomes, até esses que a gente citou, alguns deles podem ser candidato. Algumas pessoas têm dito, né, e tem o bastidor, que, talvez, o próprio PSDB pode não lançar candidato ao governo. Então, até lá, até a convenção, muita água pode passar embaixo dessa ponte.